Ney Patel, esse é um nome que está muito presente atualmente no mercado brasileiro, presente em vários eventos, presente em vários blogs que falam sobre marketing digital. Hoje a gente quer analisar quem é Ney Patel. Se você pesquisar por Ney ou Patel no Google, você vai ver que existem sempre os mesmos pontos que lhe transferem autoridade. Um deles é que ele é um dos autores dos bestsellers mais vendidos, pontuado por New York Times, de que ele é um dos 100 melhores empreendedores até 30 anos, apontados pelo então presidente americano Barack Obama, de que ele é um dos 10 melhores profissionais de marketing, apontado pela revista Forbes, e de que ele é também o criador ou dono de uma das 100 melhores empresas do mercado, pontuado pela Entrepreneur Magazine. Exatamente, ele ter criado uma das 100 empresas mais brilhantes, como a Entrepreneur Magazine coloca, são pontos que ele sempre utiliza no seu discurso. Em todos os lugares que estão falando dele, que estão fazendo eventos relacionados a ele, ele pontua esses quatro aspectos que estão sempre lá, parece um copia e cola, sempre presente quando o assunto é o Ney Patel. E a gente fez o trabalho aqui de checar essas informações, né Daniel? Esse esforço de fact-checking que a gente fez aqui, antes de gravar esse conteúdo, pontua que todos esses apontamentos, essas indicações que lhe transferem ou atribuem autoridade, elas são exatamente descritas da mesma maneira no site institucional dele, onde se diz About Ney Patel, lá em neypatel.com. E a gente percebe que diversos veículos de mídia replicam esse mesmo conteúdo com o mesmo formato, da mesma maneira. Vamos entender então um por um desses quatro principais tópicos que o Ney Patel sempre utiliza para transferir autoridade para ele mesmo, que são replicados por todos os veículos de mídia aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, na oportunidade que a gente teve de checar. O primeiro deles, o mais incontestável dos fatos, é sobre ele ter sido um best-seller no New York Times. Dos livros que a gente conseguiu checar, que foram publicados pelo Ney Patel, só existe um livro chamado Hustle, que é publicado, na verdade, por três autores, ele é só um desses autores, e esse livro não fala sobre marketing digital, que é o assunto que ele se diz autoridade, é um assunto que se fala sobre ganhar dinheiro como um todo, né? Hustle é uma expressão. Hustle, né? É uma expressão de alguém que... Tipo empreendedor, alguém que se vira, alguma coisa desse gênera, né? Exatamente. Um outro apontamento muito relevante é de que ele teria sido apontado pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como um dos 100 melhores empreendedores até 30 anos de idade. E se a gente pesquisar por isso, a gente pode ver que existem vários veículos trazendo esse apontamento, mas dentro da nossa pesquisa, a gente não conseguiu encontrar a fonte original desse apontamento, se isso foi pontuado em um evento, ou qualquer aspecto que atribua autenticidade a esse apontamento. É, a gente viu os sites replicando aquilo que ele diz, mas a gente não encontrou nem uma foto, nem uma evidência clara da origem do qual foram os critérios que trouxeram essa atribuição para ele. Da mesma maneira, a Entrepreneur Magazine, conforme ele diz, diz que ele teria criado uma das 100 empresas mais brilhantes do mercado. A gente também não conseguiu encontrar essa fonte dentro do site da revista, pelo menos citando esse fato. e no aspecto da Forbes, citar ele como um dos 10 melhores profissionais de marketing, como ele mesmo coloca dentro do site dele, a única coisa que a gente conseguiu checar dentro do site da Forbes foi um artigo de um autor que cita ele como um dos influenciadores digitais para se ficar atento relacionados a marketing e negócios. E a gente também não pode esquecer que ele também é um contribuidor de conteúdo dentro do site da Forbes, o que também é uma boa estratégia de SEO, que é onde a gente vai chegar logo em seguida. Exatamente, ele é um dos contribuidores de conteúdo da Forbes e de diversas outras portais de conteúdo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E a origem do Ney Patel dentro da história dele, e ele vem traçando isso ao longo do tempo, sempre foi em cima de SEO, né, Search and Optimization, produção de conteúdo, estratégias de link building, uma série de estratégias para se posicionar sites melhores dentro dos mecanismos de busca. E para quem acompanha aqui a V4, sabe que a gente sempre fala que SEO é basicamente conteúdo e link building, conseguir que outros sites citem você e que esse teu site tenha conteúdo. E ele vem fazendo isso com muita maestria. É, exatamente, e a nossa posição aqui não é de contestar esses fatos ou dizer que eles não são verdades. Essa não é a questão. A questão é a gente poder analisar como ele propaga em vários ambientes da internet os mesmos apontamentos a respeito de si mesmo, o que faz dele um personagem tão popular, que no fim das contas é justamente o que ele defende da expertise dele, de ser um bom profissional gerador de tráfego orgânico. Exatamente, dentro do guarda-chuva do marketing, da publicidade, da comunicação como um todo, a gente poderia dizer, num âmbito tradicional, que ele faz um ótimo trabalho de PR, um ótimo trabalho de relações públicas, de se relacionar com a imprensa e conseguir fazer diversas inserções. O Daniel, como jornalista, pode citar que essa é a natureza do trabalho de uma assessoria de imprensa, vamos dizer assim. Exatamente, a relação pública nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, o trabalho que é conduzido por jornalistas intitulado de assessoria de imprensa, faz justamente esse esforço de inserir alguma menção de uma empresa ou de uma personalidade nos veículos de comunicação. E quando a gente faz isso no ambiente online, isso se cria uma série de referências, link building, e obviamente somente impulsiona o posicionamento dele como um especialista de marketing. E o que está por trás dessa estratégia? Por que as empresas investem tanto em assessoria de imprensa ao longo da história? Porque um veículo de empresa tradicional, como Forbes, Entrepreneur Magazine, Barack Obama, tudo isso vai causar uma alta transferência de autoridade, quando você tem a presença dentro de um portal tradicional desse. O ponto é, o ponto do Verdade Unicrua como um todo é, é trabalhar o teu ceticismo na tua mente, o teu senso crítico, quando todo mundo coloca uma personalidade, uma autoridade como um grande sabedor, um grande guru como ele mesmo se vende, as empresas vendem ele nos eventos, como um grande guru do marketing, é que não é bem por aí do nosso ponto de vista. O que realmente está por trás dele ter sido citado por essas empresas? Por exemplo, ter sido citado como um dos 10 melhores profissionais de marketing do mundo, o próprio Marco Gomes do Brasil já foi citado pela MIT como um dos melhores profissionais de marketing do mundo, agora recentemente o Thales Gomes da Easy Taxi foi citado pela MIT também como um dos melhores empresários jovens do mundo, mais inovadores do mundo, Gustavo Caetano da SambaTech foi citado como um dos, o Marco Zuckerberg do Brasil, uns papos assim. Só que tu vê assim, tu classificar quem é os 10 melhores profissionais de marketing do mundo, é muito subjetivo. Como é que eu vou citar dos 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, como é que eu vou citar quem é os 10 melhores profissionais de marketing? Quantos ficaram de fora dessa lista? Qual foi o critério? Será que o fato dele estar nos Estados Unidos, dele ser um contribuinte da revista, não influenciou para ele ter sido selecionado? Então o fato é, não que isso menospreze, vamos dizer assim, a gente não quer menosprezar o trabalho que ele vem fazendo, mas a gente quer dizer que não existe esse papo de guru. No fim das contas, esse estrelismo que se coloca nas pessoas, no palco, você não deve se deixar influenciar por isso, porque isso não passa de uma estratégia para te influenciar. Exatamente, aqui no Verdade Noicru, o nosso esforço é sempre fomentar a discussão, fazer com que a gente possa tensionar alguns pontos e provocar reflexão quanto a isso, provocando talvez um ceticismo maior para que a gente possa se questionar a respeito do que é jogado na nossa cara no ambiente digital. E a gente, inclusive, convida você, se você sabe apontar essas referências às quais nos causou confusão, para que a gente realmente pudesse trazer esse assunto, compartilha com a gente, indica inclusive pelo like ou pelo dislike, se esse conteúdo faz sentido para você, se você vê da mesma maneira, porque esse é o objetivo da nossa pauta do Verdade Noicru. E o que a gente busca fazer aqui, levantando esses fatos e gerando essas dúvidas, justamente, que é o que a gente compartilha com você, é um esforço de tentar implementar um pouco mais de ceticismo para que as pessoas não fiquem acreditando, de maneira cega, aos apontamentos, a todo o conteúdo que a internet nos joga na cara, quando a gente está navegando e procurando sobre termos específicos. E no fim das contas, sim, esse cara é um mestre em estratégias de SEO. E com isso, sim, a gente tem muito a aprender. Exatamente. O cientista do marketing, que é a como a gente acredita que deve ser pensado a carreira de um profissional de comunicação, está presente dentro da nossa formação, é que a base dos métodos científicos é questionar tudo. Então, quando a gente traz esse apontamento, são exatamente para que você questione. Não que você não vá absorver o que tem de bom do Ney Patel, da V4, mas seja cético a essas ofertas que tentam colocar a pessoa num pedestal. Isso que a gente nunca acredita. Pensa nos eventos. Um evento, com esse trabalho de relações públicas, um evento começa a puxar ele para outro evento, ele vai ver sempre no palco de grandes eventos de negócios no Brasil. Mas começa a pensar quem é que está por trás da curadoria desse evento, quantos profissionais que realmente estão atrás, direto nas trincheiras, como o Jordão fala, estão por trás de grandes empresas, estão fora do radar do cara que faz a curadoria de um evento e acaba trazendo um cara que é mais pop do que um cara que realmente está atuando no mercado de marketing digital brasileiro. Eles acabam colocando uma pessoa que traz público, mas não necessariamente traz o melhor conteúdo, porque a pessoa que às vezes traz o melhor conteúdo não é tão pop quanto o cara que traz público. Exatamente. Ainda contou o Ney Patel no último ano, em 2017, ele também agora atua com uma agência digital, algo nessa frente, e certamente, possivelmente, o serviço que ele presta pode, talvez, obviamente, ser efetivo, não é essa o mérito da questão, mas principalmente de questionar o que torna uma grande autoridade essa grande autoridade. Exatamente. Seja cético, questione, se esse conteúdo faz sentido para você, comenta aqui com a gente. Se você tem interesse em saber mais sobre soluções que a V4 traz com essa visão de verdade, com essa visão cética sobre o marketing como ele é, é uma visão científica, não deixe de conhecer as soluções que a V4 tem para a sua empresa ou para você, que estuda marketing também. Acesse v4company.com para saber mais. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí E aí E aí